Bom dia, bom dia a todos. É muito importante porque a criança e o adolescente tem prioridade absoluta no trabalho do Ministério Público. O promotor de justiça, ele tem que trabalhar diariamente para efetivar os direitos das crianças e dos adolescentes. Essa é a nossa função. Então, uma reunião como essa é muito importante porque nós estamos aqui todos reunidos, número expressivo de pessoas, para discutir esses direitos. Agora o que nós temos observado através da comarca de Faxinal, é um intenso trabalho realizado, presente, as fiscalizações, inclusive algumas ações que foram realizadas agora há pouco tempo, entre o Poder Judiciário, Polícia Militar, Conselho Tutelar. Esse trabalho vem sendo realizado para ir de encontro com os problemas da sociedade, né, Bruno? Exatamente. Porque o promotor, o juiz, são servidores públicos. Eles devem servir ao público, como o próprio nome do cargo diz. Então eles devem estar presentes nos lugares em que o público está. É importante que o pessoal veja quem é o promotor da cidade, quem é o juiz da cidade, veja o que eles estão fazendo e se sinta acolhido pelo promotor e pelo juiz. Não pode haver aquele distanciamento. Quando o jovem, quando o adolescente vê o promotor, vê o juiz na rua, caminhando do lado, ele passa a respeitar, ele passa a se sentir acolhido e assim as leis passam a ser cumpridas de maneira mais rigorosa nos municípios. Qual que tem sido uma das principais dificuldades enfrentadas pela nossa região com relação a essa questão da criança e do adolescente, promotor? Nós temos percebido que as drogas estão chegando cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo o consumo de drogas está atingindo crianças e adolescentes. E nós vemos hoje usuários de drogas iniciando no caminho das drogas com 10, 11 anos. Isso afeta a saúde mental, afeta a saúde biológica, isso afeta o desenvolvimento do jovem, da criança e do adolescente. Esse é o problema que tem acometido não só o município de Faxinal, não só a Borrazópolis, não só a Cruz Maltina, mas todo o país. Então nós vamos trabalhar agora na prevenção disso. Além dessa questão das drogas, questão de estupro e outras questões como abuso, a promotoria tem acompanhado de perto também, né? Sim, sim, nós acompanhamos a promotoria de justiça, o Ministério Público atua em várias frentes. Na frente da repressão ao crime, nós trabalhamos com vigor, nós vamos fundo na questão das investigações envolvendo abuso de crianças, crianças envolvendo estupro de vulneráveis e trabalhamos também para que a resposta rápida a esse tipo de crime desestimule a prática de novos crimes. Promotor, parabéns pelo trabalho que o senhor, o promotor André vem realizando, o meritíssimo juiz também, o doutor Rodrigo Luiz Berti. A promotoria tem acompanhado de perto todos esses trabalhos e deixamos aqui aberto para alguma mensagem especial que o senhor quer levar aos ouvintes, pessoal da Rádio Colina do Vale, da Rádio Clube de Faxinal que estiver acompanhando nesse exato momento, promotor. Eu só queria dizer que as portas do Ministério Público estão sempre abertas, o Ministério é público, como o próprio nome do Ministério Público diz, é um ministério, ele é público, ele é de todos, então o promotor está sempre com a porta do gabinete aberta para receber todo e qualquer cidadão. Todo e qualquer cidadão que quiser conversar com o promotor, que quiser levar a sua demanda até o promotor, ele tem essa liberdade. E essa é a função do promotor de justiça, estar junto com o público. Obrigado.